Vamos lá, planejamento de experimento Taguchi, para mim o mais interessante de todos, só que para falar do método Taguchi, para explicar, para vocês entenderem o que é o jogo, a gente tem que fazer uma alavancagem em cima de projeto robusto. Eu já pus um pouquinho disso na postilinha de vocês, então alguma coisa vocês já viram lá, naquele e-book inicial tinha um pouco desse projeto robusto, e hoje a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Então, definição de um projeto robusto. Um conjunto de conceitos, estratégias e métodos que utiliza o conhecimento existente de engenharia para realizar os seguintes benefícios. Melhoria da qualidade, minimização de custos e minimização de tempo de desenvolvimento. E aqui talvez seja um dos elementos mais importantes, essa terceira. Porque minimizar os custos os outros também fazem, o fatorial completo também faz. Melhorar a qualidade também. Agora, o custo de execução e o tempo de execução, tempo de desenvolvimento, um fatorial completo, ou numa superfície de resposta, ou até no fracionado, você tem uma redução do tempo de desenvolvimento com relação ao fatorial completo, certo? Mas, mesmo assim, tende a ter um gasto bastante grande. Então, para mim, a meu ver, a minimização do tempo de desenvolvimento talvez seja um fator que o diferencia com relação aos outros, com relação aos demais. Então, como projetar e avaliar com qualidade? O que é a qualidade do ponto de vista da engenharia? Então, vamos lá. Segundo o Taguch, qualidade é a mínima perda que um produto causa à sociedade, após ter sido expedido, excluindo-se as perdas causadas por suas funções intrínsecas. O que significa isso? Olha, um motor, a combustão, por exemplo, ele tem muita perda de temperatura, né? O superaquecimento do motor, muito da energia gerada pela explosão, é transformada em calor e não em eficiência de movimentação do carro, do veículo, tá bom? Então, essa é uma função intrínseca, não tem jeito de fazer. Então, qualidade como valor. É vital do ponto de vista mercadológico, porém muito subjetiva para ser trabalhada pela engenharia. Perda é a variabilidade no desempenho e efeitos nocivos. Perda por função intrínseca é uma questão moral, legal e não de engenharia de qualidade. Então, o que ele diz aqui? Como avaliar qualidade? Então, a mentalidade tradicional diz o seguinte, eu tenho aqui um limite inferior de engenharia, um limite superior de engenharia e o que seria a medida ideal. Então, eu vou determinar lá o diâmetro de um eixo, por exemplo, eu digo que ele, esse diâmetro é 10, mais ou menos, é 1. Esse mais ou menos, é 1, é o que vai me dizer aqui, ó, o limite inferior de engenharia quer dizer, eu aceito, enquanto ele estiver entre 9.9 e 10.1. Nesse exemplo que eu estou passando para vocês, né? Então, ele diz assim, olha, se ele estiver entre 9.9 e 10.1, a peça é boa, zero defeito. Quando, na realidade, não é bem assim. Se estiver abaixo de 9.90, você rejeita. Se estiver acima de 10.1, você rejeita peça. Você não pode pôr ela no processo. Então, você perde o quê? Você perde todo o valor do custo do processamento, da matéria-prima e tudo que teve até esse momento. Certo? Há um valor ideal, M, que no nosso caso ali é 10, cravado, para cada parâmetro de engenharia. Mas, em função da variabilidade da manufatura, especificamos os limites de tolerância, que são limite superior de especificação e limite inferior de especificação. A função perda da Taguchi diz isso daqui, ó. Não é assim, ó, 9.90 está tudo certo. Não, 9.90 estou quase que perdendo toda a função do produto. Então, quanto mais próximo do 10 cravado, menos perda existe. Mas existe alguma perda no meio do caminho. E essa perda, a fábrica não sente, mas quem compra o veículo sente, né? Acho que eu já dei esse exemplo em sala de aula, eu imagino. Duas pessoas vão, você sai para comprar um carro zero hoje para você. Aí você chega na agência, está negociando, aí você vê que o João foi comprar um carro. Está lá na agência comprando um carro zero, o João Rinaldi. Aí, quando ele chega lá, ele dá de cara com o Fabiano, porque o Fabiano também está comprando o carro, né? Pô, quanto tempo se encontra, como é que vai o curso, tudo mais. Mas, aquela história toda, e os dois compram o mesmo carro, né? O mesmo modelo de carro. Os dois estão comprando um na sequência do outro. Compraram com o mesmo vendedor. O mesmo vendedor fechou o seu dia de trabalho, fechou a planilha e mandou para a fábrica, para entrar em ordem de produção. Na hora que for produzido, na linha de montagem, vai estar o carro do João e o carro do Fabiano, logo atrás. Quando sair, eles vão ser colocados no mesmo caminhão cegonha, que vai trazê-los para a concessionária, onde vocês foram comprar o carro. Chegando na concessionária, ele liga para você e, ó, você pode vir buscar seu carro, já chegou aqui. Cada um vai lá e busca o seu carro. Passado um mês, o João encontra o Fabiano num café. Pô, quanto tempo, ele está feliz com o teu carro? Poxa, está assim, está assado. Ele diz, ah, estou mais ou menos, né? Os caras falaram que, pô, esse carro era muito econômico, que ele fazia pelo menos 10 na cidade, e o meu não está fazendo 10, está fazendo 9 e 8. O João fala, puxa, me estranha, Fabiano, porque o meu está fazendo 11. É possível acontecer? É muito provável de acontecer. Por quê? Porque o do João, nesse exemplo hipotético que a gente está brincando aqui, as peças que compõem a parte de injeção e eficiência do motor, estavam muito próximos da ideal, se não em cima da ideal. Já a do Fabiano, não estavam tão próximas do ideal. Mas a peça foi aprovada. Por quê? Porque ela estava dentro das tolerâncias e foi para o mercado. Quem é que vai pagar? A diferença é que, na visão tradicional, só se pensa no fabricante e nos fornecedores do fabricante. é nisso que se pensa em termos de custo. Mas alguém vai pagar o custo. Então, se você não está com a medida exata projetada, a ideal projetada, qualquer diferença da ideal projetada vai gerar perdas. Pode não ser para o fabricante, mas pesou no bolso do Fabiano. Enquanto o João está tendo a máxima eficiência, o Fabiano está tendo uma eficiência reduzida, minimizada. Por quê? Por conta desta variação, por conta desta curva. Ele ficou mais longe do valor ideal. Dentro da tolerância ainda, mas longe do valor ideal. Então, existe uma perda associada. E quem está pagando isso é o Fabiano. Alguém vai pagar a conta. Então, não é moralmente correto isso. Então, qualquer desvio em relação ao valor ideal implica uma perda. Mesmo dentro da tolerância. Quanto maior for o desvio, tão maior será a perda. O objetivo do projeto robusto é minimizar a variabilidade em torno do valor ideal. Ou seja, apertar essa curva. Nosso famoso seis sigma. Eu quero apertar e fazer com essa variabilidade mínima. Mínima, 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 para que eu não tenha grandes perdas associadas. Vou deixar o próximo erro. E aí